Oiê, miga sua louca, estou aqui novamente no Brás dessa vez, vou gravar um vídeo pra vocês meio diferentão, tá? Tô passando pelas lojas e mostrando realmente o que eu encontro de peças brancas agora pro Réveillon, pro final do ano, né? Então, estou dentro do Shopping New Mall no Brás e miga, eu tenho certeza que vocês vão amar, porque tem muita peça de enlouquecer. Eu já tô escolhendo as minhas também pra poder passar o Réveillon e eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários, assim que terminarem de assistir esse vídeo, qual foi o favorito de vocês, tá? Então deixa aquela chuva de joinha, se inscreve aqui embaixo, compartilha com todo mundo e agora chega de blá blá blá, bora lá conferir? Amiga, estou meio clandestina aqui, tá? Então se o vídeo estiver um pouco diferente do que o costume, que vocês estão acostumadas a ver aqui, que eu mostro com muitos detalhes e tudo mais, me desculpem. Aqui clandestina, selecionando as melhores pra vocês e com preços que eu acho que são bons, tá? Mas tem pra todos os estilos e gostos. Então, ó, aqui é a loja Clara Flor, tá? Eles têm Instagram, tem WhatsApp, tem tudo direitinho pra vocês. E, gente, tem muitas peças lindas e com preço também fenomenal. Gente, olha, tô logo na entrada do Shopping New Mall, aqui é a loja Clara Flor e eles têm várias peças agora pro Réveillon que estão saindo por R$50,00 cada. Cara, tá muito barato, sério. Olha esse macaquinho, ele tem amarração e ele é todo cheio de botões. Tá muito bonitinho, R$50,00. E aqui, ó, vocês conseguem ver como fica no corpo da modelo também. Tem esse vestido, olha, que ele fica ombro a ombro. Eu acredito... Isso, ele vem com bojo. Também tem esse detalhe. Também tem esse detalhe de amarração. É de lese, tá? E olha só como fica no corpo, muito fofo e delicado. Aqui pro lado, olha, tem esse vestido comprido, todo cheio de botões. E ele tem uns babados ali. Também R$50,00. E esse daqui é de renda, tá? E aqui, ó, tem a saia de lese também, que tem esse detalhe, esse cintinho super fofo. Tem bolso também nas laterais. Que tá saindo por R$50,00, amigos. Os preços tão muito bons. E esse é um body, né? Quanto tá o body? 20? 20 reais, gente. O preço até voou aqui, ó. Tá 20 reais esse body, todo cheio de brilhinhos. Muito perfeito. Olha, gente, agora eu vou mostrar pra vocês a loja Evolução. Então, também fica aqui dentro do Shopping New Mall, tá? Eles têm fabricação própria. E vendem no atacado, ó. Aqui tem todos os contatos, caso vocês se interessem, combinado? Gente, agora eu tô aqui na loja Evolução. É o box 115. Vou mostrar pra vocês de pertinho, tá? Tem esse vestido de tule, que ele vem junto com essas duas peças aqui de baixo. São shortinhos, junto com a blusinha. Ele tem uns detalhes, tá vendo? Coisa mais linda. Tá saindo por 49,99. Esse vestido comprido, ele tem uns leves brilhinhos, tá vendo? O material dele é muito lindo. E o decotão também. Eu tô apaixonada, porque ele é super comprido. Tá saindo por 120 reais. A blusa também, olha, que tá com preço super bom. Tá saindo por 79,99. E o legal é que ela tem o detalhe de amarração, tem botões. E ela tem como se fosse uma cauda, uma maxi camisa, tá? E aí aqui pro lado, a blusinha que vem junto, ó, com esse top de dentro e toda cheia de detalhes, 35. E a saia também por 35 reais. Os shorts em mesmo valor, tá? Fica aí a dica pra vocês. Reveillon chegando e eu tô apaixonada. Aqui tem essa outra opção, ó. O top tá saindo por 30 reais. Ele é todo cheio de brilhinhos. E a calça, que ela é de amarrar, tá saindo por 70 reais. Dá pra vocês verem de pertinho. Tanto que brilha, sério. E aí dá pra tanto usar no Reveillon, quanto também em outras ocasiões, né? Olha, gente, agora eu tô aqui na Figo Confecções. Tem todos os dados pra vocês. Tem o endereço, fica dentro do New Mall, tá? Instagram, tudo direitinho. E tem muita peça linda branca agora pro final do ano, Reveillon. Gente, olha só esse vestido, coisa mais linda que tem aqui na loja Figo, tá vendo? Daqui pra baixo ele tem como se fosse uma transparência, uma fenda também. Ele é ombro a ombro, super bonito, é de arrastão e tá saindo por só 50 reais. Dá pra acreditar? Tem essa outra opção, que é de malha de lese. Ele também tem uma fenda e babados aqui embaixo. Ele tá saindo por 60 reais. Eu fico apaixonada nas peças dessa loja. Mais uma opção de vestido aqui também. Essa também é de malha lese, tá? Ó, com babadinhos e tem esse decote em V, coisa mais linda, por 60 reais também. E aqui pro lado, olha, tem esse outro modelo, que ele é bem diferentão. Ele é mais curto aqui na parte da frente e atrás ele tem como se fosse uma cauda, bem decotadão. E tá saindo por 50 reais também. Olha, gente, essa daqui é a loja oficial Fashion League, tá? E tem todos os contatos também, caso vocês se interessem. Tem inclusive Instagram e lá no Instagram dá pra vocês acompanharem todas as fotos das roupas nas modelos, tá? Fica dentro do New Mall, não esquece. Olha só esse vestido, coisa mais linda. Tô aqui na loja oficial Fashion League. É o box 124 dentro do Shopping New Mall, tá? Esse vestido que tem uma super fenda e é bem comprido, bem decotado também. Tá saindo por 70 reais. Ele é de lese. E tem essa outra opção, olha, que é de amarração, que eu achei que tem um decote super bonito. Tem um detalhe vazado também no meio da barriga. E ele é de babados, mais curtinho. Tá saindo por 65 reais. Já essa saia, olha, tá saindo por 45 reais. Ela é comprida também, é de amarração. E, gente, é malha canelada, né? Então já vou deixar tudo direitinho aqui pra vocês acompanharem no Instagram da loja também. Para, para, para. Você tá me acompanhando também no Instagram? É arroba gabilealblog. Lá eu tô sempre mostrando as últimas novidades pra vocês. Inclusive a minha correria do dia a dia, tá? Estou aqui no Brás. Que miga do céu. Mostrei tudo lá. Então vocês não percam, me acompanhem. E tem, inclusive, sorteio de interação pras mais engajadas que estão sempre deixando o like em todas as postagens. Tô de olho em vocês. E pra quem se interessar, aqui é a loja Três Marias, olha. Tem todos os contatos também, tá? Tem, inclusive, Instagram pra vocês acompanharem tudo de pertinho. Olha, gente, agora eu vou mostrar pra vocês a loja Três Marias. Fica no box 213, também dentro do Shopping New Mall. Aqui tem essa blusinha, a coisa mais linda, aquela estilo regata. Atrás ela tem transparência e tem zíper. Tá saindo por R$55,00. E esse vestido que eu achei coisa mais linda, que ele é tomara que caia bem comprido, tá vendo? Ai, ele é perfeito. E aqui, daqui pra baixo, ele tem detalhe em transparência. E ele é todo cheio de babados. Tá saindo por R$130,00. Eu achei muito perfeito. Assim, bem delicado, né? Pra quem se interessar, aqui tá a loja, tá? Se chama Radassa Store. Tem Instagram, tem contato do WhatsApp. Tudo direitinho. Fica dentro do Shopping New Mall. Olha, vou mostrar agora pra vocês a loja Radassa Store. É o box 214T, tá? E aqui também tem algumas opções pro final do ano. Olha só isso! Eu tô apaixonada, porque aqui tem esse vestido, que ele é tipo tule, sabe? Com transparência. E embaixo vem com shorts e também com top. Os detalhes dele são todos de flores. Eu achei muito delicado. Super a minha cara também. E ele é de um ombro só. Tá saindo por R$100,00. E aqui tem essa outra opção, olha, que é um conjunto, inclusive. É o top junto com a saia. E a saia de amarração, toda cheia de batalha. Top você pode amarrar de várias formas diferentes. E ele tá saindo por R$100,00 também. Aqui no atacado tá mínimo de seis pés. Olha, gente. Se chama Lexis Fashion. E fica aqui também no Shopping New Mall. É o box 216, 217. Tem todos os contatos. Instagram, WhatsApp, tudo direitinho. Então, com as fashion, eles vendem no atacado. Mas eles liberam se vocês comprarem a partir de duas peças, tá? Então, tem duas opções de vestidos diferentes. Esse primeiro, que ele tem um super decote. Tem esse detalhe de amarração. Ele é vazado aqui, ó. Na região da cintura pra barriga. E tem uma saia que ela é toda rodadinha com babados. Tá saindo por R$49,00. E aqui pro lado tem essa outra opção de vestido. Também super bonitinho. Tá vendo que ele é vazado nas laterais agora. Ele é decotado também, transpassado. E tá saindo por R$59,00. Aqui eles liberam o atacado em duas peças, tá? Olha o nome da loja. Lumina Store Atelier Blessed. E aqui fica dentro do Shopping New Mall também. Tem todos os contatos pra vocês. Inclusive Instagram, WhatsApp, tudo direitinho. Aqui é a loja Atelier Blessed. Fica no box 235D, tá? E eu vou mostrar pra vocês também algumas peças lindas. Olha esse vestido que coisa mais linda. Ele é perfeito, sério. É ombro a ombro, tá vendo? Ele tem um detalhe aqui. Coisa mais linda que daqui pra baixo. Ele é todo com transparência. Todo cheio de babados também na barra. Tem alguns detalhes que tem florzinhas em volta. E tá saindo por R$79,90. Olha, aqui tem essa outra opção de vestido também. Que tem detalhe em amarração. É vazadinho aqui. E ele é bem comprido, tá vendo? Tá saindo por R$129,90. Ele tem uns detalhes de branco com preto. Principalmente aqui na cintura. Então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês tenham gostado de conferir um pouquinho. De tudo que tem de peças brancas. Pra Réveillon aqui dentro do Shopping New Mall. Comenta muito aqui embaixo qual foi o seu item favorito. Compartilha com uma amiga meta. Pelo menos uma amiga você tem convencer a se inscrever no canal. Pra ajudar a amiga aqui. E assim eu consigo trazer muito mais conteúdo pra vocês. Aproveita e deixa sugestões de vídeos. Quem sabe eu não veja. E aí o próximo que você comentou não aparece aqui no canal, tá bom? Tô sempre ligadinha em tudo. E é isso. Espero no próximo. Mil beijos. Tchau! 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 Tchau!